Se você é feliz, é padre, é febre, é o fim do caminho De um teu coração, e quando eu te encontrei Ouvido o som no mar rolar E o céu, calma, tudo está em calma Deixe que o beijo, o céu, calma, tudo está em seu lugar E o céu, calma, tudo está em seu lugar E vou te marcar com o beijo, será que eu não E a sensação, sensação, cura, é o seu corpo E o céu, calma, tudo está em seu lugar E o céu, calma, tudo está em seu lugar E o céu, calma, tudo está em seu lugar